Meu amigo, você me deu um susto do Guiru, velho. Ô beleza, morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês o lançamento aí mobile que muitas pessoas estavam falando, esperando, inclusive pessoas dizendo que o COD Mobile vai falir porque agora tem o lançamento desse game. Eu falei sobre essa cultura do COD Mobile vai falir de novo pela vigésima vez, se você não assistiu, o vídeo saiu ontem e o card vai aparecer agora, tá? O que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero mostrar pra vocês uma partida, vamos dar uma avaliada no jogo e eu vou deixar tudo no gráfico ultra, tá bom? Nos gráficos melhores possíveis aqui, já que eu estou jogando o ROG Phone 5S Pro, que é um smartphone gamer da ASUS, extremamente potente, um dos melhores do mundo. E vou deixar essas informações bem em cima da cabeça do brother ali, ó, CPU, GPU, bateria, temperatura e o mais importante ali que é a FPS. Eu já joguei uma partida ontem, quando lançou, e aí vou jogar a segunda agora com vocês, tá bom? E não saiu mais do que 60 FPS, então o jogo não está liberado 90 e tal, só 60. Vamos começar a avaliar o game aqui pelo menu. Então, de cara, o jogo já ganhou 3 loot box, tá? Um que é de Halloween, esse aqui, bonita, tá top. Não, divertido tá, velho. Asinha de morcego, eu quero essa mochila, né? Se fosse... não tem outra cor também não? Um pouco mais masculina? Só tem rosinha? Tá bom. Tem a de música e tudo mais, tem a arminha aqui, tem um chifrinho, Tem outra mochilinha de asinha aqui, tem outro capacete, o capa 3 provendo de chifrinho, enfim. Tem outro loot box aqui, ou seja, o jogo já começou com 3 mesmo. E aqui é do gatinho, tá muito fofo. É porque eu... esse sim é um jogo chinês, né, velho? Olha esse da vaca que da hora, velho. Olha que da hora esse gatinho. Caraca, velho. Bom, ó, eu gostaria que... ó o Robin aí, a Asa Noturna. Eu gostaria muito que... Espera até o final do vídeo, assiste ele completo pra você dar a sua opinião. O que você achou do jogo, tá bom? Caraca, velho. Realmente aqui, tipo, é uma parada do mulher gata aqui, velho. Você é louco. Aqui é a máscara do... Você sabe do quê? Eu não posso falar senão o YouTube corta. Tá. Tem um negócio do Sub-Zero aqui, ó. Top. Ó, um óculos do Neo aqui, não. Esse aqui não é do Neo, não. Esse aqui é do Morpheus. Tá bom, vai. Tá, tem milhões de coisas aqui nesse loot box. E a gente tem também aqui, né, comemorando o Dia dos Mortos, que foi dia 2 lá no México. Então, acho que eles acabaram querendo colocar essa paradinha aqui também. Então, pra quem é mexicano, vai curtir a roda, né? Olha que dá o ida desse capacetinho. Os inventários são legais. Os itens, assim, né, de capacete e tal. Isso eu sempre achei legal. Tanto do... Ó, espalhar aí, ó, que da hora. Tanto do PUBG quanto do Free Fire. Acho interessante. Mano, fogaréu. Aqui, você tem o BP, que é onde você compra com dinheirinhos do jogo, tá? Então, aqui nós temos algumas coisas mais baratas. R$25.000, por exemplo, esse carro aqui. Se não me engano, esse BP eu tenho já R$1.276, só de ter jogado uma partida até agora. Então, à medida, você vai ganhando mais. E tem várias opções. De R$10.000, de R$13.000, R$16.000 e tal. Porém, também tem opções de... Cadê? De R$100K, velho. Como, por exemplo, aqui, esse skin do carro do Tesla aí. Muito louco, né? Acho que esse é o mais caro. A panela de ouro. O de meio diamante de ouro, sei lá. Legal, legal. Mas é caro, né? Mas acho que dá pra chegar. Se eu joguei uma partida só até agora, peguei R$1.276, então, à medida, né, você vai ganhando. E, falar em ganhar, você já começa o jogo. Você faz o bloguinho. E você já ganha várias coisinhas, assim, meio que de brinde, tá? O passe de batalha, ele tá assim. Tem o de graça e tem o pago. O de graça, você começa com esse avatarzinho aqui. Aí, a cada cinco escalão, você vai ganhando alguma coisa de roupa. Aqui, a medalha pra você também usar pra comprar alguma coisa, se não me engano. No 20 aqui. E, ao todo, são 50, tá? São 50 escalões. E, você pode ver que, de graça, meu, não tem muita coisa pra ti, não, velho. Você, ops. Ah, outra coisa aí, ó. Sem servidor, sem resposta. O jogo já lançou e eu tô tendo vários problemas já de servidores. Então, é uma coisa que a empresa, que não sei se é a Level Up ainda, que tá cuidando dos servidores no Brasil, mas tá pecando isso aí já. Já tá pecando. Já pecava antes e tá continuando pecando. Vambora. Aí, embaixo aqui, é o passe de batalha premium, onde você tem que comprar, ok? Pra você comprar aqui e aprimorar o prêmio. Vamos ver quanto que tá custando. Eu tô aqui na frente. Ó, ele tá custando 1.500, o normal. O normalzinho. E o plus, que ele já vem ali com, acho que, alguns escalões. 15 escalões. Você já é 3.800, tá? Vamos supor ali que você compre só o passe de batalha normal, ok? O 1.500 dinheirinhos. Quanto que tá custando esse dinheirinhos? Bom, a gente tem uma promoção aqui, que é de 54,90, você ganha 3 mil... Não, é 3 mil mesmo de NC. Caraca. 54,90, você não compra nenhum passe de batalha premium. Tá bom. Beleza. E ali, se você for realmente um burguês safado, que, nossa senhora, isso aqui tá pesado até pra mim. 30 mil NC, mais 15 mil ao todo, 45 mil, 549 reais. Nem ferrando que eu vou comprar. E aí, aqui você pode comprar os pacotes, assim, normais, digamos assim, tá? Então, o mínimo aqui é 4,90 reais, vem em 300. E se você quiser comprar o passe de batalha, o normalzinho, com 1.500 dinheirinhos, então é 27,90. Tá? E você mesmo fala aí qual que... Como é que tá, né? O passe de batalha, tá mais caro ou tá mais barato comparado ao jogo que você joga nos mobiles aí, tá bom? Comparado ao COD, tá um pouquinho mais caro só. Acho que quase os 10 reais mais caro. Principalmente se você comprar no CODAShop, no caso do COD Mobile. Deixa eu ver aqui o que mais que tem pra mostrar. Bom, o passe de batalha é assim, já vem a skin dessa arma aqui, aí tem um monte de coisa, depois você ganha essa máscara aqui, no escalão 10. E eu achei muito item, cara, assim, muito itenzinho do jogo, sabe? Eu não vou criticar isso porque eu também não sou um especialista no... Nossa, no escalão 30 vem isso, um avatar. Outra aqui vem uma moldura no 38, outra aqui vem um sapatinho, uma luva de pé, eu acho, sei lá, ou seu pé fica preto. E aí, no final das contas, você ganha essa skin aqui, que aí sim, acho que combinado tudo, tá bem legal, bem dark e tá bem bacana. Bom, vamos dar uma olhada nas configurações. Abrindo os três pontinhos aqui, então você tem aviso, conquistas, classificação, clã, configurações, partida personalizada. Logo de cara, quando você abre as configurações, é jogado o seu ID da sua conta na sua cara, então se você faz live em alguma coisa, não é muito interessante isso. Não é muito bom você expor a sua ID de conta independente do jogo. Aqui você pega o seu servidor, tá ok? A gente tá aqui na América, vamos escolher servidor aqui, então, por exemplo. Aí tem Ásia, tem América, Europa, Sul da Ásia e MENA. MENA eu não lembro o que é, coloca aí no comentário aí. Então, no América aqui tá 28ms, mas quando a gente tá aqui do lado tá 999. É um bug, com certeza. Daí, mais embaixo aqui, tem Permitir Espectadores. Aí você permite ou não. Vamos falar de gráfico agora. O desempenho, então, taxa de quadros, que é aqui em cima. Taxa de quadros, entenda-se, FPS, tá? Então, vou deixar no máximo, que como eu falei, é 60 FPS, o que o jogo pega. Agora, no lado esquerdo aqui, qualidade gráfica em si mesmo. Então, vou deixar no Ultra. O extremo não tá liberado ainda, então, é a mesma cultura do PUBG Mobile anterior. Sempre colocava isso aí, isso aí dificilmente vinha, era zoado. E demorou vir, na verdade, até veio, mas demorou demais. E eles fizeram a mesma coisa. Qualidade gráfica, aí realmente é os gráficos. Então, vou deixar no Ultra, vou jogar com os gráficos no Ultra pra vocês. E aí, suavização ligado. E na questão do filtro de tela, eu vou deixar contraste, porque acho que dá mais cor e o jogo pode ficar mais bonito, tá? No Free Fire é a mesma coisa, sempre deixa ali no terceiro. Dá pra deixar o jogo mais colorido, mais bonito. Porém, se quiser deixar o padrão, os outros aí, você que sabe, é filtro, isso aí não muda nada. É só corzinha só mesmo. E aqui, o jogo, ele já te dá a opção de você manter esse API gráfico no Vulkan, ok? Ele só fala pra você colocar no OpenGL, se caso o Vulkan estiver dando problema pra você, tá? E aí, você vai ver aqui, eu cliquei aqui, esse recurso pode prejudicar o desempenho do jogo. Recomenda-se só ativar se estiver tendo problema já do Vulkan. Então, vamos deixar o do Vulkan. Aqui em jogabilidade, você tem toda... Você pode desativar e ativar várias coisas, ok? Nos controles, você pode mexer no seu HUD, você pode configurar certas coisas. Eu mesmo, a primeira coisa que eu fiz aqui foi esse modo de tiro. Eu coloquei tiro longo porque tava em toque. Então, um toque eu mirava, outro toque eu tirava a mira. Eu não quero isso. Eu quero que se eu aperto, ele mira. Se eu solto, ele deixa de mirar. É assim que eu gosto de jogar jogos de tiro. Então, eu espero que esse tiro longo, esse ataque, esse toque longo seja isso. E pra você mexer na sua HUD, é aqui. E como vocês podem ver, tem botão pra cacete. Mas ok, já sabemos disso no PUBG. Esse aqui não é o padrão. Eu acabei mexendo aqui, deixando o mais próximo possível tudo que eu utilizo no Battle Royale do COD Mobile, que eu estou mais acostumado. Mas é um HUD meu, isso aqui. Inclusive para HUD quatro dedos no ROG Phone 5S Pro, ok? Então, é isso. Na sensibilidade, o jogo vem com uma sensibilidade muito dura. Extremamente pesada, assim, de dura. Então, eu acabei colocando 200, se não me engano, ele vai em 120, alguma coisa assim. Eu meti quase 200 em tudo aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu não vou usar, pelo menos eu não quero usar giroscópio. E outra, uma coisa que vocês já vão ver. O tiro não é nada otimizado. Não é otimizado, não é isso. O tiro não é nada preciso. Você realmente precisa pegar uma arma boa, coletar os acessórios, colocar os acessórios certos na sua arma. Porque, meu, com segurar os tiros no PUBG, pelo menos nesse New State, é muito pesado. Ela dispersa muita bala. Bom, enfim, coletas e configurações no modo geral, efeitos de que é isso aqui? Efeito de acerto. Tem um verde e tem um vermelho. Efeito de dano. Vamos deixar tudo vermelho aí, vai. Por que que tava verde? Eu nem mexi nisso. Mas, beleza. É isso. E agora, o modo de jogos, tá? Você entrando aqui, você tem, então, o seu ranking, que eu estou em cima. Aqui, beleza. Aqui, eu já vi que tem muito bot, mas isso é normal, né? Nós temos o mapa Troy, que você pode escolher qual mapa você quer, na verdade, né? E aí, você pode selecionar um dos dois aqui, que eu acho que a primeira partida que encontrar vai estar. Então, você tem o Erangel 2051, você tem o Troy, você tem o modo estação, que é o mata-mata em equipe, e o modo de treinamento ali. Você pode escolher solo ou esquadrão, ok? Você pode escolher terceira pessoa ou em primeira pessoa. E é isso. Eu, sinceramente, quero jogar no mapa novo, que é o Troy. Eu acredito que seja um mapa novo, meio futurístico e tal, que é esse aqui, entendeu? Que é só o Troyzinho. Configurações da partida. Partida, ah, prepareamento, idioma preferencial, eu vou ativar, né? Porque eu não quero ficar jogando com gringo. Idioma preferencial português BR. E é isso aí, eu não tinha visto que tinha essa opção. Tá, vamos ver se eu não esqueci mais nada. Inventário aqui, né? Então o inventário, ele continuou muito semelhante ao que era já no PUBG. E agora chegou a hora, então, da gente dar uma olhada na gameplay. Olha o Tesla, um carro futurístico aí. E ver se o jogo realmente, ele vai competir. Assim, ele não é que vai competir, mas ele vai ser concorrente, né? E concorrência é boa. Botar morcegada é bom. Concorrência é bom principalmente para o cliente, né? Para o consumidor. Mas vamos dar uma olhada, e de uma maneira sincera e honesta. Vamos ver se a proposta do game, ele é para ser mais concorrente do COD Mobile ou do FreeFuzz. E a gente vai perceber isso pela Play, pelos gráficos. E a última coisa que eu esqueci de mostrar, que é o tamanho do jogo. Ah, isso aqui não pode esquecer não. Quando você baixa, ele está 1.4 GB. Aí, quando você entra, você baixa quase 300 MB. E quando você termina de... Quando você entra no jogo, na verdade, aí ele ainda pede uns 3 downloadzinhos. E com tudo isso, o jogo está com o total, o tamanho total, vocês estão vendo no lado direito, na última linha, 2.28 GB. Então, ou seja, o jogo está leve. E eu sempre falo para vocês, não existe mágica. Jogo leve, não tem como você criar um jogo com os gráficos, com a mobilidade e tudo mais, de Apex, de COD Mobile, sem o jogo ser pesado. A mesma coisa o Warzone para PC e consoles. Você não consegue criar um jogo daquele nível sem o jogo ser pesado. Por exemplo, o servidor já caiu de novo. Por exemplo, o Warzone do PC, gente, no PC, ele está quase 200 GB. Na última vez que eu olhei, ele estava 180 GB. Então, é pesado, né? A gente tem que levar isso em consideração, não existe magia. Bom, dito tudo isso, vamos começar então. Vamos procurar uma partidinha. Eu vou... Eu vou squad mesmo. Beleza, vamos ver. Vamos ver também o quanto tempo ele está demorando para buscar uma partida. Bom, beleza. Partida encontrada em menos de um minuto. Ok, então, tempo razoável, legal. Lembrando que os servidores, eu não tive problema na partida que eu joguei ontem à noite. Os servidores só estão meio zoadinhos no lobby, mas não sei se ontem à noite estava ruim. Agora, com mais players, pode ter dado uma pioradinha. Mostra, é muito importante, mesmo que no lobby você tenha mexido nos gráficos, quando começar a play, dá uma conferida aqui também nos gráficos, tá? Porque no lobby eu coloquei tudo no máximo e quando eu entrei em uma partida aqui agora, estava tudo no médio e ficou 40 FPS, travadaço e tal. Não sei do porquê ficou assim. Quando eu abri, ele estava tudo no médio. Então, voltando aqui a colocar tudo no gráfico, no ultra, né? E aí sim, agora a gente consegue ver. Meu boneco bugou, né? Eu não estou em primeira pessoa, meu boneco simplesmente bugou mesmo. Eu estou invisível, mas ok. Quando eu lanço um jogo, né? É normal essas coisas acontecerem. A primeira vez que acontece também é a terceira. Essa aqui é a terceira partida que eu vou entrar. Ah, agora meu boneco renderizou. Então é isso. Ó, está 60 FPS. Vai vendo ali, lá em cima, as informações em tempo real, tá bom? Vambora. E eu já vou falar aqui para vocês, logo quando a gente descer, uma coisa que eu percebi. Mas que também vai ficar um feedback para eles tentarem resolver. Mas olha só. Aqui é o avião. Esse é o mapa. E eu não me lembro se antigamente, no PUBG anterior, na verdade, tinha também o nome dos locais assim. Coloca para mim no comentário se tinha ou não, ok? Eu lembro que o primeiro jogo que adicionou isso, se não me engano, foi o COD Warzone. Depois veio para o Battle Royale também, no Mobile, no COD Mobile. Enfim. Cara, está bonito, está interessante. No gráfico Ultra, está interessante. Se você não conseguir rodar no Ultra, eu acho que o jogo, como eu vi agora, eu vi um pouquinho, não está tão legal assim no Ultra. No médio, na verdade, mas no Ultra está interessante. Eu gosto do título dos lugares em cima, ao invés de você abrir o mapa e ver qual é o lugar. Eu prefiro assim. Coloca para mim um comentário. se já no PUBG já tinha isso ou não. Eu não conheço o mapa, né? Vamos caindo aí em qualquer lugar. Tá, já deu um juropiô. Interessantíssimo. Já pegamos aqui o nosso Red Bull. Tentei pular a casinha, ele passou direto, passou direto de novo. Passou direto. Pega aí, demônio. Vamos lá, pegou um K2? K2. Já tem botzinhos aí. Pegamos uma 12. Ok. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vai que eu pego munição, né? Munição não, uma pistolinha. Só uma, pelo menos, para não ficar no vácuo. Kit personalizado. Ok, mochilinhas, coronha, tática. Vou pegar a coronha. Vai que a gente pega... A gente vai pegar uma SMG e uma R, com certeza, né? Então já vamos garantir. Pegamos uma AMP. Colete policial, acho que a gente já tem. Então, ó. Olha a pistolinha que eu falei para vocês aqui. Tinha uma pistolinha aqui. Ah, aquela munição não é de pistola, não. Achei que fosse. Olha, no... Opa. Tem um player ali. Tem um player. Estava parado. É um bot. Ou é um player que realmente... Caiu. Ai. Nossa. O teammate dele está aqui. Socorro. Vai me finalizar. Não me finalizou. Tá bom. Está aqui, cara. Está aqui. O cara está aí dentro. Finalizou, meu amigo. Teu pai é o nome do outro cara ali. Vai me finalizar. E... Meu time inteiro morreu? Não. Meu time inteiro não morreu. Nós temos mais dois aqui. Bom. Outra coisa que eu... É exatamente isso que eu gostaria de avaliar. No PUBG. Tem como você... Tipo, renascer depois que você é finalizado? Porque antigamente, pelo menos no PC, não tem. E isso é uma coisa que eu acho que é... É muito chato. Porque... Claro. Isso deixa o jogo mais realista. Deixa o jogo mais hardcore. Quem gosta, está o certo. Mas... Não é um jogo... Não é uma forma muito for fun. Não é uma forma mais divertida. Porque se você morreu, velho... Primeiro. A partida do PUBG já demora um século para acabar. Demora muito mesmo. Então... Se você está morto... E você está jogando com o seu time. Você não volta mais. Acabou. Você vai ficar ali para quê? Né? E se você estiver jogando com o squad, com o amigo... Você não vai deixar abandonar seus amigos na cala e ficar jogando outra partida, né? Geralmente você não se faz isso. Mas, ó... Tem o meu nome Montalvão. 30 segundos. E eu gostaria de saber se o meu brother consegue me renascer. Talvez ele nem saiba fazer isso. E eu imagino que deve ter como, mano. Não é possível. 2021, o jogo não colocar isso. Dois segundos. Um. Ou, talvez... É o tempo para me renascer. Porque agora tem um coração ali. Deixa eu ver se eu clico naquele coração e faz alguma coisa. Ah, eu estou vendo bem no meu nome. Está aqui em cima, time. Olha, eu coloquei sensibilidade 200. Mas eu achei que ela ficou demais. Eu vou abaixar para 190. É, time. Eu acho que eu não vou voltar mais não, velho. Vamos voltar para o lobby. Acho que ninguém vai me renascer, não. Se realmente tiver como fazer isso. Se você não tiver como fazer isso. Eu acho que isso já é um grande ponto que você afasta os jogadores. Porque a gente sabe que um jogo que tem uma comunidade gigantesca. Não é todo mundo que é pro player. Não é todo mundo que joga hardcore. Não é todo mundo que é tryhard. Independente do jogo. As pessoas, no modo geral, elas jogam um jogo por se sentir diversão. Esse é o primeiro ponto. E quem não quer ser tryhard, ele quer se divertir. Se num jogo ele não está se sentindo divertido. Ele não está se divertindo tanto. Ele vai cair fora. Então, eu acho que se realmente esse jogo não tem como recuperar, fazer voltar, renascer um teammate que foi finalizado. Por si só, eu acho que isso vai continuar fazendo o jogo não crescer. E eu acho que um grande exemplo disso é o próprio PUBG de PC. O PUBG no início foi uma explosão. Já teve seu tempo de história, de hype. Mas, à medida que foi lançando Fortnite e outros jogos, Apex, Warzone, o PUBG caiu demais e ficou. Tem sua comunidade. É isso que eu falo. Não é porque tem outros jogos que são talvez mais divertidos de jogar, atraia mais as pessoas que não atraem hard. Quer dizer que o jogo vai falir. O PUBG nunca faliu. Continua forte. Continua jogando. Tem público. A parada é que tem menos criadores de conteúdo e não tem uma comunidade tão gigantesca. Mas tem uma comunidade. Isso é fato. É o que eu falei no meu vídeo de ontem lá sobre essa história de o jogo vai falir ou não. Enfim. Bom, já passou de um minuto aqui e ainda está buscando partida. Vamos lá. Vamos achar outra. Ó, eu puxei uma solo agora. Já que não renasce com teammate, vamos solo mesmo. E eu estou seguindo um brother aqui. Vamos lá. Está caindo gente aqui. Está o cara caindo comigo. É bom eu cair já dentro de uma casinha que tenha armas. Vamos cair aqui. Caraca, eu vou dar... Nem sei que eu paro. O cara caiu ali. Você viu o cara meio deslizando, velho? Nossa, que horror. Mas beleza. Ó, tem um carro aqui já. A gente podia meter o pé, mas... Vamos ver de qual que é. Putz, eu peguei isso aqui. Não, eu coloquei... Coloquei o HUD aqui, as armas aparecendo aqui para eu pegar no chão. Muito ruim. Mano. Por favor. Uma SMT. Se vai lá qualquer coisa. Pistolinha? Não. Automática. Por favor, velho. Senão o cara já tem, velho. Certeza. Vou ignorar aquele Red Bull por enquanto ali. Ai, boa. Caraca, olha isso. A mira foi lá para cima, do nada. Não sei nem o que eu fiz. Não sei que arma é essa, mas vamos. Eu não sou bom de sniper. Então, jogo nenhum. Então, deixa a carzinha aí. Bom, já estou melhor que antes, hein? Tem nenhum acessório, não? Tentar pegar esse cara aqui de cima. Opa, agora sim. Trinta balas já. Eu fico... Me sinto um pouco mais seguro. Vai, mira, mira. Ai, ela é de rajada, velho. Ferrou demais. Olha, cara. Eu mexi... Eu estou mexendo... Olha isso. Minha mão da esquerda. Minha mão da esquerda. Eu estou movimentando... Ah, agora parou. Eu estou movimentando a minha câmera com o botão esquerdo à medida que eu mexo com o personagem para andar, velho. Puts, essa aí é loucura, hein? Olha o PP19Bison aqui. Tá, vamos ver o que ele tinha de arma aqui. M4, tá. Aceito. Como é que eu não morri aqui? Não sei. Munição não tem? Caraca. Atenção um pouquinho. Vamos de Bison, então. Ó, para mim é o seguinte. O lado esquerdo, analógico, você tem que movimentar o boneco. Você não tem que movimentar a câmera. E aqui está movimentando a câmera. Eu não sei se tem alguma opção que cancele isso. Mas eu... Agora não está. Isso, agora está certo. Bom, 190 de sensibilidade me agradou mais. Vamos para o pipoco. Ó, agora está mexendo. Agora parou. Tem hora que ele... Agora, está mexendo. Ó, minha mão esquerda. Minha mão direita, que é a da câmera. Não estava mexendo. Não estava só... Ah, enfim. É ruim, porque você loca a mira aqui. Aí você está movimentando o seu boneco. E do nada a sua mira mexe. Você fica como... O quê? É, está zoado. Ainda faz barulho, né? Vamos ver. Nossa, o último foi na cabeça, velho. Caraca, eu até assustei. Achei que tivesse tomado um tiro. Mas esse, eu acho que foi o som do headshot. Você vê? Tão! É, o jogo... Cara, aquele negócio... O jogo está 2 gigas, velho. Então, assim, é... O que vocês estão achando dos... Ai, eu vou morrer. O que vocês estão achando dos gráficos? O que vocês estão achando da movimentação? Dos bonecos, inclusive, dos inimigos correndo. Coloca para mim no comentário aí. A mira. Ó, ele... Ele não mira pulando, velho. Olha isso. Ele não mira pulando. Você tem que, ó, chegar no chão. E aí ele mira. Não dá slide, como eu já falei. Ele só agacha. Não, e isso está me irritando, velho. Ó, ó. Ó, minha mão... Olha isso, viu? Essa aqui é minha mão referente à mira. Tá bom? Esse, a da esquerda, que eu estou mexendo aqui, é o que mexe o boneco. E toda santa hora ele tira a minha mira da onde eu quero. Por causa disso. Eu escuto... Aí, de novo. Bosta. Cara, o... O spray ficou legal aqui. Eu acho que 190 está uma boa sensibilidade, pelo menos, para mim. Agora, sinceramente, eu gostei desse 190, hein? De sensibilidade. Ó, pelo menos com 2 gigas de armazenamento, o PUBG conseguiu colocar portas nas casinhas. Tá, a gente pegou graninha para drone. Aqui no jogo, ele é mais futurístico, né? Esse pub de New State. Embora pareça bem ok. Inclusive, tinha um carro Tesla, né? Onde a gente caiu. Será que eu vou voltar lá para tentar pegar aquele carro? Um carro elétrico. Não é Tesla, tá? A gente chama de Tesla porque ele lembra bastante um Tesla. Mas ele é um carro elétrico. E tem como, eu acredito, você pegar o engenheirismo, que eu estou com 410 ali, na minha vida, sabe? Ali em cima da minha vida. Tem quatro... Ó, tem um carro elétrico vindo. Isso é som do carro elétrico. Ó, está ali, ó. Nossa, olha esse recoil, velho. Tá, consegui um pouco locar a mira no cara ainda. Vamos soltar aquela granada. Ah, solta essa granada ali. Ai! Meu amigo, você me deu um susto do peru, velho. Eu esqueci que no PUBG tem essa, né? De você colocar o corpinho de lado. Nossa, eu estourei o Tesla, velho. Abrindo o mapa aqui, ele não mostra onde que tem lojinha. Ó, tem um carrinho ali. Conduzir, entrar, porta... Porta-mala? Não tem como colocar coisa no porta-mala. Ó, o avião está passando. Ó, a minha... Meu objetivo aqui, morcegar, nessa partida não é vencer. Se eu vencer, ótimo. É um bônus. É a sereide do bolo. Mas aqui é mais mostrar o jogo para vocês mesmo. Ai! No ultra. Meu Deus, bati. Ó, o carrinho aqui que eu queria mostrar para vocês. O elétrico. Pronto. Ai, para o carro! Só para vocês darem uma olhada como ele que é. Induzir, entrar. Ai, isso. Ó o barulho dele. É legal. Velocidade dele também não é ruim, não. Estou tomando... Onde está o humilhante? Posso dirigir e olhar. É um pouco confuso para mim nesse início. Ali, está ali o humilhante. Nossa, ele faz a curva demais, velho. Ai, meu Deus, eu morri. É bot, certeza. Não, isso aqui era bot. Senão eu tinha morrido. Nossa, ele faz a curva muito rápido, velho. Ele começa uma curvinha suave. Depois ele faz uma curva muito agressiva. Vou te mostrar. Ó, vou reto. Ó, vou fazer a curva. Vou segurar o dedo, ó. Olha isso, ele já fecha... Ele faz muito fechada, já. Para fazer uma curva mais aberta, você tem que ir nos toquinhos, na maciota. Caraca. Ó, acho que agora vai ser o meu final, morcegada. Eu escutei barulho de tiros por aqui e vou atrás. Vou caçar. Apesar que eu estou fora da safe, né? Olha isso. Olha então eu queria fazer a curva. Meu Deus. Bom, é bom para você desviar de pedra, né? De lago, de qualquer coisa. Obstáculos. Mas para atropelar, você pode achar que você vai atropelar ali fazendo uma curva. Depois você passa rápido no cara, que eu acabei de fazer. Eu estou indo naquele avião ali para ver se ele dropa. Se eu consigo alcançar lá. O efeito do sol aqui, ele consegue escurecer muito o jogo. Dependendo da maneira que você fica, né? Na posição contra o sol, ao favor do sol e tal. Enfim. Ó, está rolando um tiro bem ali na frente. Onde tem aquela marcação vermelha que eu comentei com vocês no mapa. Falei, que é preconceito. Opa, tem alguém ali? Não. Alguém que estava naquele carro morreu. Ou seja, tem gente mirando aqui. Não vejo ninguém. Vocês conseguem ver? Para de mexer na câmera. Com o analógico da esquerda. De novo. Que isso, irmão? Tem um busão passando aqui. Se eu conseguir entrar nele? Consigo. Olha, passear nele. Ele está parado. Agora está andando. Parou para eu entrar. Mira. Boa. Nossa. O cara estava looteando ali. Peguei o cara. Nossa, o time to kill aqui, mano. É muito baixo. Eu não sei se isso é tiro ou são passos. São passos. Está matando o bot, velho. Certeza, não é possível. Olha, o sistema de mira não está ruim. Está bom até. Olha, o drop caiu ali. Se tiver alguém nessas casinhas, agora eu morri. Cara, o som dos passos parece o som de bala, né? Parou aqui. Nossa, eu consegui matar. Nossa, eu consegui matar demais. Bora. Só que agora... O bicho pegou. É, então. O sistema de tiro não está ruim. Está legal. A parada é a movimentação. Realmente, o jogo é todo durão, mano. Não está otimizadão. E para mim, isso é otimização. Movimentação, pulo. Se você conseguir pular, atirar, fazer slide. Movimentação fluida. Para mim, isso sim é otimização. Por aqui. Será que está no drop? Aqui, olha. Nossa, o cara estava no drop. É óbvio que ele estava no drop. Como é que ele não me matou, velho? Gente, eu acho que essa reclamação que eu estou fazendo aqui, sobre o botão do lado esquerdo de movimentação, deve ter alguma configuração que arrume isso. Ah, capa 3, boa. Eu estou capa 3 e colete 3, está bom. Com certeza deve ter, morcegada. Não faz sentido não ter. E assim, eu nem estou fazendo esse vídeo porque eu sou jogador de Codemobile e vou fazer o vídeo para criticar. Só pense o seguinte, cara. Se às vezes o jogo é divertido para você, sei lá, roda no seu celular e o Codemobile não roda, pô, joga esse aí também, pô. Normal. Jogos foram para ser jogados. E o jogo não precisa ser um time de futebol. Você joga um, você não pode jogar o outro, senão você está atraindo o movimento. Isso não existe. É babaquice. Pô, joga os dois, pô. Um minuto ali para acabar. Olha, eu estou ficando... Ainda estou surpreso. Eu coloquei mira. Eu coloquei... Sem querer... Agora eu fui ver. A Bison está com mira, velho. Aquela hora que o cara estava no drop, um segundo lá, eu achei que eu tivesse puxado o... A R. Mas não, estava com a Bison mesmo, só que estava com a mira. Aí, é boa. Na hora que... Eu acho que eu estou jogando contra uma galera que não mexeu na sensibilidade ainda. Porque a sensibilidade, ela vem muito dura. Então, por isso que eu acho que eu estou tendo certas vantagens na hora das gunfights também. Porque os caras miram em mim, provavelmente eu devo sair do foco dele e ele não consegue voltar a mirar em mim. E eu estou com essa facilidade maior, assim. Principalmente jogando, né? No ROG Phone 5, S Pro, assim. Aí a tela é muito boa. Muito gostoso de virar. E, ó, lembra que eu falei para vocês? A partida dura demais, velho. É muito longa, mano. Isso é louco. O bom é que a gente está com colete 3, capa 3. Então, a gente já não morre tão rápido. Tá, fechou e nós aqui. Eu estou com receio para ir para aquele aberto. Só que também, quanto mais cedo eu for, melhor. Porque aí eu vou ter uma posição mais privilegiada, né? Caraca. Ai. Falei. Da onde que veio? Da onde que veio? Acho que veio das minhas costas. Eu não vou perder esse aqui, cara. Ai. 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 Ah, vi no mapa. Não tem como ver. Realmente estava nas minhas costas. Meu medo vai ficar parado. Aqui o cara conseguir flanquear, me ver. Vai acertar bem na minha jaca. Olha aí, ó. Está rolando treta. Vamos aproveitar. É que na real... Olha aí, ó. Caraca. Ah, estou vendo. Nossa. Pinei tudo. Pinei tudo. Está atrás da pedra. Será que pega a granada ainda? Caraca. Matou com a granada. Aquele era bot, certeza. O cara ficou muito tempo parado do lado da granada. Não é possível. Ai. Falei. Nossa. Não. Corre, monto. Ah, mais essa. Mais essa. O bicho... O bicho para se curar, ele tem que andar igual um... Um lerdo. Morri. Morri mesmo. Ah, mas eu estou jogando só contra a bot. Senão eu já tinha morrido. Não é possível. Não é possível fazer... Ah, vou, vou. Caraca. Eu não sabia disso aqui, não. Se apertar duas vezes aqui o agachar... Cura, demônio. Ai. Mano, o cara... O bicho não consegue passar uma cura andando direito, velho. Nossa, que nervoso. Uma curinha, velho. Fiquei de quatro, é óbvio. Mas deu a play. Não, sistema de cura, pelo amor de Deus, mano. Nossa. Nossa, nossa. Que raio. Bom. Seguinte. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o game. O jogo está leve. Eu acho que tem já a melhorar. Não tivemos problemas no servidor, pelo menos eu acredito que não. Na play isso é um ponto muito positivo. É um jogo leve. Mas, assim, agora ele é todo durão ainda. Então ele continua com a mesma jogabilidade do PUBG anterior. Mesmo ele sendo no New State, falando aquela pegada mais futurística. Bom, eu não sei comprar drone, então eu não sabia onde era. Embora os dinheirinhos. Mas, se você não for atrás dessa questão do drone e tal, aquele negócio mais futurístico, é o mesmo jogo do PUBG. Então eu nem entendo do porquê demorou tanto para lançar. O jogo é o mesmo. O jogo, eu acho que precisa de melhorias também na questão de passar cura, pode ser melhor. Essa questão do analógico ali, deve ter alguma configuração que tire isso. Eu quero andar com o boneco, nem estou mexendo na minha mira, onde eu mexo ali na tela, para mexer na mira. E ele mexe na mira, à medida que eu mexo o boneco andando. Isso é muito ruim, mas deve ter algum botão para consertar isso. Os gráficos, mesmo no Ultra, não achei grande coisa. Achei um jogo bem ok, bem assim, dentro da normalidade que a gente vê de jogos mobile por aí. Não é pioneiro em nada, na minha opinião. Não traz nenhuma inovação, não traz nada novo. E agora falando do meu estilo de jogo, assim, de COD Mobile. Para quem joga, está acostumado a jogar o COD Mobile, para mim, para pedir, só se o seu celular não estiver rodando mesmo o COD Mobile, por não estar aguentando. Porque o COD Mobile ainda dá um show de movimentação de câmera, movimentação de boneco, troca de arma, mira, passar colete, cura, classes. Para mim, acho que está bem melhor ainda. Por exemplo, um jogo que eu joguei e eu achei que está muito semelhante ao COD Mobile, que é bom para caramba, para não ser, ah, você está defendendo o COD porque você quer. Não, o Apex Mobile está excelente. Está excelente. Então, é isso. Um jogo que, como eu falei, se não tiver como renascer o teammate, mano, é um jogo que, para mim, não leva muita diversão. Isso piora você aumentar o público da comunidade daquele jogo. Enfim, coisas do tipo, tá ligado? E mesmo no modo Ultra, o jogo não está legal. Eu joguei no médio, no gráfico no médio, taxa de quadro e gráficos. Mano, o jogo fica muito ruim, muito feio. Se você jogar 40 FPS, o jogo fica todo travadinho, entendeu? Não é legal. Então, realmente, tem que jogar no Ultra ali, pelo menos a taxa de quadro. Você pode aumentar a taxa de quadro e diminuir o gráfico, né? Aí vai ficar um pouco melhor, pelo menos. Mas jogar um PUBG a 40 FPS, meu, não rola. Não dá. Agora, analisando a proposta do PUBG New State, para mim, a proposta dele é competir com o Free Fire. Para mim, ele não está nem perto de competir com o Quad Mobile. O jogo que vai mais competir com o Quad Mobile, na minha opinião, ainda, é o Apex Mobile. Vamos ver se o Battlefield vai melhorar também, né? Bastante ali o seu jogo. Que talvez ele consiga entrar ainda nessa questão. A gente só tem um Alpha dele até agora. O Alpha é horroroso, mas é só um Alpha. Tem que esperar o Beta e, principalmente, a parte final. Mas agora eu gostaria de saber de você. Coloca para mim no comentário. Lembrando que eu não tenho intenção nenhuma de esculachar o jogo. Eu dei minhas opiniões de novo. É um jogo divertido ali, para se você quer não estar rodando um outro jogo mais pesado, eu acho que você vai se divertir ele aí, tanto quanto talvez você se divertiria no Free Fire da vida. E isso não é um comentário negativo, porque o Free Fire é um jogo legal também. Eu considero, eu fiz muito em 2018, entendeu? É só a minha opinião mesmo. Mas coloca para mim no comentário a sua, tá bom? Pra chegar, tamo junto. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. Sorria mais, pratica o amor dos seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeo no canal. É nóis, valeu.